Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo aqui meu amigo Pedro Bial, é um prazer conversar com você mais uma vez. Muito honrado de ser apresentado como seu amigo, considero você também um amigo e uma referência na minha vida. Obrigado. Assim, Bial, a gente está aqui conversando basicamente sobre política, mídias sociais e comportamento, e eu queria te perguntar, eu lembro bem de você como correspondente da Globo, lembro de você lá com aquelas roupas de frio, microfone na mão, daqueles momentos importantes. Como que você acha, o que você pensa desse equilíbrio entre jornalismo de televisão e jornalismo de mídias sociais? Você acha que as mídias sociais vão acabar com o jornalismo de TV e de jornal? Você é apocalíptico ou não nisso? Eu não vejo isso no curto prazo acontecendo, não. Principalmente se você comparar com o jornalismo de televisão. Se comparar com o jornalismo, digamos, impresso, que hoje em dia também produz muito audiovisual e muito bom, o vídeo, o New York Times, o Washington Post, fazem telejornalismo às vezes melhor do que as redes americanas, mas eu acho que esses veículos estão se adaptando bem à internet. O New York Times cresceu, o Washington Post, no Brasil o Globo melhorou muito nos últimos tempos, a Folha. Eu acho que quem gera jornalismo de qualidade e credibilidade ainda são as grandes corporações, as grandes empresas de jornalismo e não por acaso, porque é caro, é muito caro. E quanto à televisão, é mais caro ainda. Talvez seja um exemplo já distante, mas quando aquele avião caiu no Hudson, que o Clinton Stood fez o filme. O filme do Sally. Isso. Eu adorei o filme, a crítica foi ruim. Tom Hanks. É, o filme é brilhante. Naquele momento, em cinco, em dez minutos, todas as redes de televisão tinham helicópteros sobrevoando a área da queda, o rio e aquele drama se desenvolvendo. E se você, isso eu fiz, na época eu vivi aquilo e conversei sobre isso com o Boni. O Boni me chamou atenção para isso. Se você procurasse na rede notícias sobre o que estava acontecendo, eram todas reproduções do que a televisão estava fazendo. Porque só a televisão tinha bala, tinha dinheiro, agilidade para cobrir um evento daquele momento com a agilidade necessária. Tudo bem, isso já faz uns oito anos, mas eu não vejo a internet com dinheiro para fazer esse tipo de cobertura jornalística. Eu acho que o jornalismo da internet, por mais moderno e contemporâneo que seja a internet, o jornalismo que se pratica na internet é meio do século 19. O jornalismo de teses, muito opinativo, muitos articulistas, alguns muito bons, mas ninguém faz o trabalho que é básico de jornalismo, que é o cara que vai para a rua, que é a pura, que é repórter. Aquelas experiências que surgiram viraram partidos políticos ou associadas a partidos políticos, como a Mídia Ninja, que se iniciou anunciando independência e de independente, nunca teve nada totalmente alinhada partidariamente. Isso em 2013, né? É, foi em 2013. Não, e todo mundo saudou, como, olha, agora temos canais independentes e não. É porque existe um fetiche também nisso, não, Bial? A independência é um fetiche. Bom, agora você foi filósofo, agora você foi filósofo, do seu lado você me provoca. A independência e a liberdade são fetiches, é muito bom isso aí. A liberdade, você sabe que eu agora li pela primeira vez uma biografia do Spinoza, que eu sempre adorei, porque eu acho que ele é complexo, mas é compreensível. Não quando explicado por outros filósofos, inclusive, bom, deixa para lá. E primeiro eu fiquei fascinado porque ele pensava em português. Ele confessa que a língua que ele pensava melhor era em português. Eu fiquei realmente fascinado, eu amo essa língua portuguesa. Benedito Spinoza, como fala em português. Bento, se quiser fazer mais bonito. E o Spinoza dizia que a liberdade é conhecer os cordéis que nos manipulam. Então é isso, liberdade, assim, é uma ideia meio... Você acha que é um fetiche, né? Fetichista, é. Você sabe, mas ao mesmo tempo... Não, e a gente estava falando isso a propósito de independência de jornalismo. Então... Pô, independência de quê? Quer dizer, eu acho que tem autonomia. A autonomia tem, mas a soberania é de quem te paga, né? É, porque assim, eu lembro, alguns anos atrás, uma mesa na Faculdade de Comunicação da FAAP, estava o Budsman da Folha, então, o Carlos Lins, da época, e a Laura Greenhalgh, que era, então, estava fundando o Aliás do Estadão, iria fundar logo, mais ou menos naquela época. E o tema daquela época era o tal dos blogs, uns 12 anos atrás, alguma coisa assim. Era grande novidade. Então, a novidade era os blogs. Eu lembro que tanto o Carlos Eduardo quanto a Laura, eles levantaram uma tese na mesa, que eu estava mediando, que os alunos e os professores queriam jogar pedra neles. A tese era o seguinte, e eu vou perguntar o que você acha dessa tese, o que tem a ver com essa história da autonomia? Que assim, a tese deles é que é muito mais fácil você manipular um jornalista de internet, de um blog, ou um cara que tem um canal do YouTube e diz que é jornalista e fica cobrindo eventos. É muito mais fácil você manipular uma pessoa como essa do que alguém que trabalha dentro da redação, da Folha, do Globo, do Estadão, de qualquer grande marca. Por que a explicação? Porque quem trabalha dentro de um veículo desse, TV Globo, por exemplo, está dentro de uma malha de relações profissionais e hierarquias internas, que se você for falar alguma besteira, vai ter alguém aqui que vai ver o que você falou, alguém do lado, ali é uma accountability, como está na moda se falar. E uma pessoa que está lá com o seu celular, assim, como Mindia Ninja, de 2013, qualquer coisa, não tem accountability nenhuma. Então, isso os alunos e os professores que tinham aquele discurso que a gente chamou de fetiche, esse fetiche, sabe? A ideia de um celular na mão e uma ideia na cabeça, fazer uma analogia à história do cinema, que isso é um fetiche. Porque, na verdade, então, eles falavam, você dá 50 pau na mão de um blogueiro, ele faz o que você quiser, por 50 reais. Agora, você não vai poder dar 50 pau na mão de um jornalista que trabalha na redação da Folha. E olhando agora, isso foi há quanto tempo essa discussão? Uns 12 anos. Não, hoje a gente já viu que os blogueiros foram rejamente pagos por todos os lados do espectro político para serem ou chapa branca, ou isso ou aquilo. Isso aconteceu. Hoje a gente sabe que aconteceu. Então, isso pode até comprovar essa tese de que é mais fácil manipular, ou mesmo subornar, nesse caso, subornar, entre aspas, porque havia maneiras até legais de fazer isso, um blogueiro do que uma empresa. Eu acho que na chave disso, na base disso tudo, também há uma consequência muito menor para qualquer evento produzido por um blogueiro. Sim. Com algumas exceções. Mas na regra, na rotina, o tamanho, a repercussão, a ressonância de algo que sai num grande veículo, de um pequeno blog, eventualmente esse pequeno blog pode fazer a grande notícia. Ano passado, o Matias Spector foi quem deu a notícia do Geisel consciente das decisões sobre o Araguaia. Sim. Mas aí também é o blogueiro do Matias na Folha. Ele escreve na Folha, né? Eu acho que sim, eu acho que tendo a concordar. É curioso a maneira que, simplista e maniqueísta, que enxergam o jornalismo que funciona nessas grandes empresas. É muito comum uma visão primária de que existe uma ordem tramada conspiratoriamente lá em cima na empresa, pelos capitalistas, todos unidos, falando como é que a gente vai foder o povo, aí toma aquela decisão e essa decisão desce em colo e até o repórter que a cumpre, fiel lacaio dos interesses do patrão. Meu Deus, nada mais distante da realidade. Do tia-tia, hein? Nada mais distante. E mais, assim, se eu vi em algum lugar, mais até do que no parlamento, com todos os seus regimentos e protocolos, uma prática democrática é a prática diária de uma redação. É bonito de ver o repórter que volta com uma história, que vende a sua história para o editor, o editor que faz perguntas, que questiona, que encaminha para lá, observa as falhas do relato. Esse editor, afinal, convencido, junto com o repórter de uma outra versão, vai a... Esse processo de discussão democrática nas várias hierarquias que convivem na redação é lindo, é fascinante e caótico em alguns momentos, como é a democracia. A democracia não é limpinha. A democracia é... A limpeza também é um fetiche, né? Pô, e é perigosíssimo. Se tem um conceito do qual eu me arrepio de ouvir é quando começo a me falar em pureza. A pureza... Oh, eu fico... Há uma simpatia pelo Nelson Rodrigues aí, né? Muito, muito. É sério. E pela ideia brasileira, né? De mistura, de... Nelson, eu estou falando com um apaixonado, somos dois, né? Então, Bial, eu queria voltar ao que a gente estava falando antes sobre essa coisa do fetiche, né? Porque isso é um tema que já conversei com outros colegas, jornalistas, e que eu vejo uma diferença entre quando você está falando com alguém que tem um pouco mais de experiência e com alguém que está entrando agora. Como eu já dou aula já há algum tempo e conheço um pouco, digamos assim, a troca de gerações, digamos assim, né? O jornalismo vive muito de tensões, contradições, guerras, sangue, né? Grosso modo, não desgraça no sentido mais banal da expressão, né? Mas hoje, às vezes, um jovem jornalista que está começando a carreira, o jornalista sempre achou que estava salvando o mundo. Você sabe disso. O jornalista acha que é o braço armado do bem, da evolução, da consciência social, do esclarecimento, né? Isso é uma história profunda, né? Mas hoje, eu tenho a impressão um pouco que a coisa não é só isso. É também achar, é negar o fato que o jornalismo tem uma tensão interna que é. Tudo bem, você até pode achar que está salvando o mundo. jornalismo, mas se não explode bomba, não existe jornalismo, né? O que você acha isso de jornalistas mais jovens, essa tendência? Eu acho que entre os jornalistas mais jovens, o que me preocupa, me preocupa não, me ocupa, porque eu trabalho com muitos jornalistas mais jovens e eu tenho um trabalho danado para explicar para eles que militância é uma coisa, jornalismo é outra. Porque o pessoal está misturando tudo, jornalismo não deve servir a causa nenhuma, a única causa que o jornalismo serve é informar, vender jornal em primeiro lugar, mas informar sem cinismo, informar mesmo. Eu me lembro do Francis conversando comigo, eu tive a sorte de ficar amigo do Paulo Francis e foi num momento... Isso é uma puta sorte. Uma puta sorte e ficamos amigos mesmo porque esse é o de viajar juntos e nós viajamos juntos num momento histórico incrível. A gente estava na Hungria em julho de 89 fazendo as lentas transformações graduais no socialismo real, entrevistando lá a Hungria que era a vanguarda dessas transformações. Quando de repente o governo Solidariedade estava sendo formado na Polônia, saímos correndo e nós vivemos 89 juntos e conversamos sobre tudo aquilo, ele felicíssimo de ver os comunistas se ferrarem. E desgraça. E aí ele falou, Pedro, eu não conheço nenhum jornalista que acredite em alguma coisa. Está imitando bem. Principalmente bom jornalista. Não conheço nenhum bom jornalista que acredite em alguma coisa. E eu acho realmente que o ceticismo, não é um ceticismo burro, mas o ceticismo é básico para um jornalista. Vem cá, o principal motor do pensamento é a desconfiança. Então se você acredita em algo a ponto de fazer disso uma causa, é melhor você entrar para uma religião. Isso que você falou que você lida, se ocupa, não só se preocupa. Porque existe um pouco essa coisa, que vem desde a escola, passa pela universidade. A ideia é que você tem três, quatro pautas que têm que ser defendidas. Mesmo a história da credibilidade. Eu estava conversando com um amigo psicanalista e aí estava falando, não, porque eu falei com esse meu amigo e ele falou, eu não quero que as pessoas gostem. Eu era um repórter de televisão, um excelente repórter. Eu não quero que as pessoas gostem de mim quando assistem televisão, eu quero que elas acreditem em mim. Então vai abrir uma igreja. Você falou ou o psicanalista falou? O psicanalista, o psicanalista. Eu deveria ter falado, mas é o espírito da escada. Você só pensa na escada, no que você vai responder. E é isso, ficava levando muito a sério a credibilidade. Eu mesmo tenho uma história de vida profissional, de jornalismo, em que eu fui dado por morto e enterrado, porque eu era o jornalista idealizado, o homem do muro de Berlim, e de repente eu caí de boca no entretenimento, no mais popular entretenimento, apresentando um reality show. Mas queriam me matar. Eu até hoje entendo que muita gente se sentiu traída, achando que uma coisa não... Achando que versatilidade é algo proibido. Que o cara que é um bom jornalista não pode fazer... E muita gente apostava que danou-se o Bial. E tá aqui, tô aí fazendo o meu programa jornalístico, ganhei muita cancha de... Fazendo furos, né, Bial? Fazendo furos, dando um trabalho aí aos charlatões. Faltando o debate, né? Exatamente, faltando o debate. Então, acho que esse negócio de ficar se levando muito a sério, já em geral, não é um bom sinal. E levando muito a sério a suposta credibilidade que você tem. Acho que honestidade, né? Se você estiver sendo honesto... É porque eu acho que também os mais jovens não viram você em 89. É, também tem isso. Então eles tinham uma referência a outra. Que era a referência de alguém que estava intimamente associado ao reality show do BBB. E a memória, o interesse pelo passado, pela história entre os jovens, me assusta às vezes. O desinteresse, né? É que já passou, né? É, que interessa, né? E eu que sou tarado por história, eu realmente tenho dificuldade de entender. Como é que você não se interessa por tudo que veio antes? O que acaba acarretando erros muito clássicos, que é achar que está pensando numa coisa pela primeira vez. A ideia é incrível. Ah, sim. Vem cá, já teve um bocado de gente que já pensou isso antes, né? Eu me lembro da minha primeira aula de filosofia na USP, em 86, alguma coisa assim. Que o professor, um grande professor, falou para a gente assim, olha, vocês não estão aqui para ter opinião nenhuma. Tudo que vocês pensarem, alguém já pensou antes de você e melhor. Então, calha a boca e leia os clássicos. Esse é um discurso clássico em curso de filosofia, primeira aula, né? Alguns se queixam que o aluno de filosofia acaba não desenvolver a opinião. Esse próprio professor reviu essa posição muito radical numa obra famosa dele, o Paulo Arantes. Você pode até dizer isso de uma maneira menos incisiva, um pouco mais suave, mas ainda tem muita razão nessa... Sem dúvida, é que filosofia é famoso por não ser suave da formação, né? O curso de filosofia tem uma coisa assim meio, parece que pede para sair, sabe? Uma coisa assim. Mas eu queria te perguntar uma coisa a ver com o teu programa hoje, que se você concorda que alguém escreveu sobre o seu programa, dizendo que você cada vez mais quer no seu talk show, que o seu talk show seja jornalismo e não diversão. Foi no bojo da história do João de Deus. Não, o meu desejo é o contrário. Porque o jornalismo é a tendência natural do programa. Porque eu sou jornalista, tenho uma redação com excelentes jornalistas. Eu me beneficiei da crise no jornalismo brasileiro. Excelentes nomes desempregados, então consegui empregar. Então eu tenho... Isso não me preocupa, essa parte do jornalismo a gente vai fazer bem. O além do jornalismo é o que eu quero e que é o mais difícil. É misturar entretenimento, humor, trazer humor, música, mas não só música. É tudo que anda sob esse guarda-chuva chamado entretenimento. Mas principalmente humor. Eu acho que... Eu tenho senso de humor e tudo, mas eu não sou um humorista. E há muito tempo os talk shows tornaram-se quase que monopólio de humoristas, os apresentando. Então quando eu entro como jornalista, eu entro... Quando eu fui falar com o Jô, que eu ia entrar no horário dele, ele me disse... Cara, o que faz a diferença de cada programa é o cara atrás da bancada. Guy behind the table. Aí eu falei, então eu sou eu, sou jornalista e isso vai aparecer. E isso apareceu. Não foi nada, não foi nem uma intenção. As coisas funcionam desse jeito. O que eu tento, às vezes consigo, é ir para o lado mais do humor, através de convidados, de programas com roteiro que... E até para o jornalismo, para um tipo de jornalismo também não convencional. Se é que eu posso me explicar. No início, quando você estava falando do jornalismo, me deu vontade de citar uma cruel definição de jornalismo, mas que é verdade também. O jornalismo basicamente vai para a primeira página, o que você tira de contexto e contrasta. E é terrível falar isso de jornalismo, mas isso ainda é prática em muitos casos. O Leão Serva tem um excelente livro sobre a cobertura da Guerra da Bósnia, ali no início dos 80, a gente se encontrou em Sarajevo, inclusive, e ele compara as notícias da Guerra da Bósnia no século XX e a Guerra da Bósnia no século XIX. As manchetes. Se você veio, você não sabe dizer de qual século é um e de qual século é outro. Porque tirou de contexto o sentido que era uma guerra só, que continuou acontecendo a amortecida, mas isso não dá notícia, isso não esquenta notícia. O Paulo Francis dizia que nos Balcãs eles continuam se matando desde sempre. Isso. Então que não muda nada. É isso. No sentido que se você pegar o eixo da guerra, eles estão sempre se matando. Mas o Paulo Francis é o mesmo que dizia sobre jornalismo, aliás, virou o título da segunda coletânea de colunas dele da Folha, que é o jornalismo é a segunda profissão mais velha do mundo. É claro, dentro da ironia do Francis, clássica, que hoje não sobreviveria. Aliás, como não sobreviveu, no universo politicamente correto, que é um tema que se preocupa tanto. O próprio Milor, hoje eu fico pensando o que seria do Milor, Francis e Milor. Não tem, o próprio Nelson, né? As coisas que o Nelson escrevia, né? O Nelson estaria preso, trancafiado. Ele estaria preso como alguém que está estimulando o espancamento. Olha, eu não sei, eu acho que tem uma provocação aí na segunda profissão do mundo e que faz sentido. Presumindo que a primeira profissão que ele está se referindo é a prostituição, né? A clássica. Essa é a analogia. A clássica, é. Não, na verdade seria então um A, porque seria o uso das informações para prostituí-las. Sim. Mas isso não é bem o jornalismo. Isso é tráfico de influência, tráfico de informação, que sim, fundou o mundo. O Harari, no seu Genial Sapiens, ele fala que se não fosse a fofoca... A gente não falava direito. É, e a política é feita de alianças, de conchavos, através de fofoca, né? Isso é a gênese da política. O jornalismo como tal, ele aparece na Revolução Industrial, né? Assim, eu acho que antes disso não dá para chamar de jornalismo. Quando está aquele excedente de produtos e precisa de um lugar para anunciar, e aí inventam de um papel com anúncio. Se a gente botar uma notícia ou outra entre um anúncio e outro, aí aparece o jornalismo como tal. Mas é comum, infelizmente, ainda, o uso do poder do jornalismo e de deter as informações com fins que não sejam necessariamente apenas os de informar. É, mas o Francis, quando falava isso, tinha uma... É claro, é derivado da ideia da primeira profissão, que é a prostituição, mas estava associado a um certo ceticismo radical. No sentido de que, no fundo, o jornalista sabe que ele está ali para conseguir o que ele precisa conseguir. Eu lembro de uma... O primeiro parágrafo da Janet Malcom, do Jornalista e o Assassino, você lembra disso? Cara, eu... Para mim, ele é tão... Está aí no celular? Eu ando com ele nas notas. As minhas notas vão virar um livro algum dia, porque eu escrevo tudo. A Janet Malcom escreveu um livro, Jornalista e o Assassino, que conta a história de um assassino de mulher e não sei quantos filhos, e o jornalista que ganha a confiança dele, busca ganhar a confiança dele para escrever um livro sobre ele. E usa dos métodos de mentiras e hipocrisia tamanha que, no fim do livro, o jornalista sai pior do que o assassino da mulher e não sei. Primeiro parágrafo do livro é... Qualquer jornalista que não seja demasiado obtuso ou cheio de si para perceber o que está acontecendo, sabe que o que ele faz é moralmente indefensado. Olha aí. Ele é uma espécie de confidente que se nutre da vaidade, da ignorância ou da solidão das pessoas. Tal como a viúva confiante que acorda um belo dia e descobre que aquele rapaz encantador e todas as suas economias sumiram, o indivíduo que consente em ser tema de um escrito não ficcional aprende, quando o artigo ou livro aparece, a sua própria dura lição. Os jornalistas justificam a própria traição de várias maneiras, de acordo com o temperamento de cada um. Os mais pomposos falam de liberdade de expressão e do direito do público a saber. Os menos talentosos falam sobre a arte. Os mais decentes murmuram algo sobre ganhar a vida. É violento. A maior honestidade dá sempre em confessar que precisa ganhar a vida. E hoje em dia esse tipo de honestidade é muito rara. Quanta coisa maravilhosa se fez para ganhar a vida. O teto da Capela Sistina, toda a obra de Shakespeare, fez para ganhar um din-din. É que hoje às vezes fica parecendo que o legal é você fingir que não precisa ganhar a vida. Ou que você não dá valor para isso. Mas eu ia te perguntar, falando do Nelson, que é outra grande figura, duas coisas. Primeiro aquela personagem cômica do Nelson, da estagiária. De pé sujo, de sandália. Então, o calcanhar sujo. O calcanhar sujo. Ficava catando lêndia na cabeça do colega na redação. Como o Nicola Grappuck. Isso mesmo. Tinha uma birra com a pica do Nelson. Que era uma coisa incrível. Mas assim, que ele fala que essa menina então liga para a casa de um doutor fulano. Para saber o que ele pensa da pílula. E aí a esposa do doutor fulano diz, olha, o doutor teve um infarte. E aí a jovem estagiária fala, não, tudo bem. Mas eu queria falar com ele para saber o que ele pensa da pílula. E a esposa do médico fala, eu já disse para a senhorita que ele está tendo um infarte. Ele está indo para o hospital. Não, tudo bem. Mas só pergunta para ele o que ele acha. Então assim, esse jornalista descrito por você aí, que você estava lendo a citação. Quando fica completamente inexperiente, que o Nelson estava apontando. Ele acaba ficando desse jeito. Quer dizer, a falta de noção é tal que ela não percebia que o cara estava morto quase. Então não podia dar notícia de dizer o que ele pensava da pílula. Mas uma outra crítica que o Nelson fazia, que eu acho que é, eu queria te ouvir, ele dizia que o jornalismo, isso é ano 60, que ele está escrevendo no final 60, começo do ano 70, que o jornalista podia virar o que ele chamava de o idiota da objetividade. Isso. Quer dizer, o idiota da objetividade era aquele sujeito que acha que a objetividade basta. O que você acha dessa figura do idiota da objetividade? Isso sempre me guiou desde o início da minha carreira. E acho que até me ajudou a marcar umas diferenças minhas no meu jeito de contar a história. Porque eu conheci brilhantes idiotas da objetividade. Da subjetividade também existe. Esse seria eu. Um brilhante idiota da subjetividade. Excelentes idiotas da objetividade, mas quando você nega o papel do subjetivo, do não imediatamente visível, explícito, como na construção dos fatos e das grandes coisas, você está simplesmente se cegando, buscando não enxergar algo que, na maior parte das vezes, pode ser mais determinante do que todos os dados objetivos que você coletar. Para não usar exemplos mais complexos, no esporte isso era muito cômico até. Até bem pouco tempo no jornalismo e no jornalismo televisivo, era proibido falar que um gol era bonito. Um gol porque bonito já seria uma adjetivação proibida. O jornalista não poderia... Ora, o esporte feito de emoções e de beleza... Não, você não... Uma tragédia, como dizia o Nelson. Cada partida de futebol é uma tragédia. E dizem as más línguas que ele nem enxergava o jogo, que ele era quase cego. Ele não via nada, terminava o jogo, virava pro Armando Nogueira e dizia, então Armando, o que nós achamos do jogo? E aí ele fazia a melhor crônica sobre o jogo de todos. Porque o bom cronista de futebol é o que vê além do jogo, é o que vê a ópera, a tragédia. Tostão hoje. Tostão é maravilhoso. Eu acho que é alguém que é dessa escola. Claro que eu tenho essas... Meu pai era amigo do Nelson, de teatro no Rio, eles trabalhavam juntos. Então eu tenho essa lembrança no Maracanã, nos intervalos, minha família Tricolor e Nelson Tricolor, os dois iam conversar e eu ficava olhando o Nelson. Do meu ponto de vista, achava aquele homem com cara de sapo. Então é uma lembrança muito feliz da minha infância. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que acreditar em picaretas espirituais faz mal, Biel? Acreditar em... Picaretas espirituais. Gente que se aproveita da fé dos outros. Acreditar em picaretas. É claro que eu estou fazendo um gancho com o trabalho importante que o teu programa fez. Acreditar em picaretas faz mal. Eu acho... Caramba! Como é que eu vou dizer isso de maneira a não ofender ninguém? Hoje é um desafio isso. É difícil, né? Então dane-se. Eu não entendo muito com espiritualidade, não. Eu tenho dificuldade. Hoje eu li o seu excelente artigo sobre religião e eu acho... E eu sou fascinado. Fui criado num colégio jesuíta. Eu também. É. E acabei ateu. Eu também. Agnóstico. Mas isso não me impede de ver a beleza de toda aquela história que a Bíblia conta e tudo. Mas, primeiro, o espiritismo no Brasil é o único país onde o espiritismo vingou. Eu acho que alguém tinha que algum dia fazer um estudo para explicar isso, porque é muito intrigante. E mais, o discurso do espírito é de que aquilo é cientificamente provado. É ciência, filosofia e religião. Caramba! Eu fico, assim, muito assustado com isso. Quando eu estive no Père Lachaise, lá em Paris, e passei pelo túmulo do Kardec, eu falei, um monte de enigmas, de mistérios, de questões a serem exploradas. Isso me... Você não acha que é o medo da morte no final dos contos? Deve, com certeza, com certeza. Mas, então, ocupe-se da vida, porque está precisando. E, agora, o que eu acho que no Brasil de hoje, o que eu estou querendo entender melhor, é um governo que tem uma base, ou pelo menos acha que é a base, que é o maior, eu acho que não tem precedente no parlamento, na história política do Ocidente, de 30% do parlamento é uma bancada evangélica, uma bancada religiosa. Mas, isso eu acho que é bom a gente estudar, a gente entender o que está acontecendo, porque as coisas que o governo está fazendo, ou pretende fazer, por exemplo, na economia, não são em nome das bandeiras e das pautas dessa bancada evangélica. Então, isso já já pode dar uma faísca. É que os evangélicos no Brasil têm tido um histórico muito pragmático em política em liberar o popular na economia. Então, abre uma igrejinha, abre uma lojinha. Então, eles podem talvez se entender, não no discurso conservador moral, mas no discurso lá na ponta, de fazer acordos, em que de repente passe uma pauta aqui conservadora, mas os evangélicos no Brasil, como todo protestante tem tido historicamente, uma posição bastante agressiva em economia. Para a prosperidade. Para a prosperidade, exatamente isso. Só que isso sempre tem que ter em nome de alguma coisa, e eu não sei bem em nome de quê. Eu acho bastante contraditório a posição liberal na economia com posições conservadoras nos costumes. Liberal, para mim, é uma coisa só. É, porque acaba contagiando uma a outra. E aí a gente vai, por isso que a gente vai ter quatro anos pela frente, muito divertido. Obrigado. Muito bom, queria conversar mais com você, mas aí a gente marca um cafezinho aí. Obrigado, meu. Eu que agradeço. A minha infância era isso. Eu sou de 1958, então, na década de 60. Eu sou de 59. Eu acredito que você é mais jovem do que eu. Um ano. Ele não parece muito mais. É.